Uma dupla de MCs, vem pra cá os MCs Igor e Piano E aí Jacaré, boa satisfação hein Diretamente do Munhoz, aí um salve pra todos do Munhoz, do Mutinga É nóis que tá, programado Jacaré, mais ou menos assim Solta Marcio Mix Vamos que vola o Marcio Mix Acordei de manhã, meu next é o before Os mano me chamando, se é rolê já tô Já cheguei nas ideias, vamo fazer uma festa Chamas top, chamas vela, e o que sabe importar Eu chegando de Ferrari, o Barçalha R1 Rolinha na hornete, empinando o bumbum Os mano de Quered, as mina de absurda Cortando o Mizuno, pilotando a Rayabusa Festa de arromba, festa, festa de arromba Festa de arromba, eles portam e elas montam Festa de arromba, festa, festa de arromba Festa de arromba no Jacaré tirando onda Cascata de uísque, coquetel de camarão É toda regalia, taça cheia de chandão Pras mina, o mais suave, um frisante adoticado Pros mano Red Bull, que é pra ficar ligado Festa de arromba, festa, festa de arromba Festa de arromba, eles portam e elas montam Festa de arromba, festa, festa de arromba Festa de arromba no Jacaré tirando onda Aaaaaai Peraí, peraí Emicis, Igor e Biano, tem mais Tem mais Jacaré Aí rapaziada, a música tá no YouTube O videoclip oficial, é o nosso bonde, é nós que tá Do Munhoz de Osasco, MC Biano e MC Igor Todo dia e toda noite, elas pensam que eu sou o patrão Vários tênis, várias roupas, nós não pagamos no cartão Nós pagamos tudo à vista, não precisa parcelar Porque eu sou moleque rica, não tenho medo de gastar Aqui nós temos a Fireblade, a Hornet, a R1 E as novinha fica louca quando escuta E nós acelerando as naves, e ela vistou de longe É o nosso bonde, é o nosso bonde Nós só andam atrás de adão, tem várias naves pro razante É o nosso bonde, é o nosso bonde Nós só andam atrás de adão, tem várias naves pro razante E nós só andam de Mizuno, lançamento e follow play E aí o piano vem, conta na sota de 100 Essa letra eu fiz agora, essa rima eu fiz aqui Nós de um parceiro Nick, fechadão Barueri Já de o Tic e o Munhoz, tamo junto É o nosso bonde, é o nosso bonde É o nosso bonde, nós só andam atrás de adão Tem várias naves pro razante É o nosso bonde, é o nosso bonde É o nosso bonde, nós só andam atrás de adão Tem várias naves pro razante Salve aí pra todo mundo do Munhoz, do Mutinga Que tá ajudando nós E aí Cidinha, obrigado pela ajuda MC Igor e MC Viano Sejam bem-vindos, hein Lá do Munhoz Munhoz de Osasco Osasco Munhoz Munhoz Júnior Munhoz, Mutinga, tudo nosso Todo mundo ajudando Maravilha Há quanto tempo montaram essa dupla? Você é o Biano? Biano Biano, há quanto tempo já com essa dupla, meu parceiro? Tem mais ou menos uns 5 meses, entendeu? Tá há pouco tempo, mas já temos um videoclipe no YouTube E esse é o nosso bonde O clipe tá no YouTube, já tem mais de 5 mil acessos Mas são as primeiras músicas? Essas duas músicas tá gravadas, mas já tem mais Márcio Mix Produção, logo mais aí Mas já tão fazendo shows também, né Igor? Lógico, lógico Precisa, né? É, se a galera quiser contratar vocês, como é que encontra? Fala o número aí, MC Viano Então, na Facebook, Fabiano Custódio, MC Viano MC Igor Nascimento, MC Igor E o telefone é o 957269470, 011 São Paulo Então a galera de Osasco já tá curtindo muito o trabalho De vocês, né? Graças a Deus, o videoclipe já tá com mais de 5 mil Em mais de um mês Então leva o nosso abraço lá pro Osasco Mutinga, Munoz, tudo Mutinga, Munoz, tudo junto Leva o nosso abraço, viu? Falou? MCs Igor Só aproveitando aqui, agradecendo primeiro a Deus e a Cidinha pela oportunidade pra nós estar aqui hoje Obrigadão, Munoz Falou, Cidinha! Valeu, Munoz, sucesso, prazer, viu? Ô, Japa, tá tudo bem com você?